Bom dia lindo, bom dia linda. O vídeo de hoje vai ser reagindo a gameplay do COD novo. Infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar o COD antecipadamente, mas tem um cara que eu admiro muito que é o Scope. O cara conseguiu entrar na phase, no último phase 5, e a gente vai estar reagindo a um vídeo dele, vai estar o link aí embaixo pra quem quiser entrar lá no canal dele. Mas é basicamente isso, como os senhores estão vendo, não estou no outro cenário, porque o PC deu BO lá, então eu levei ele pra assistência. E aí eu tô aqui no PC antigo, num apartamento novo. Então esse aqui vai ser o próximo cenário, tá? Mas não tem nada arrumado ainda. Vamos assistir essa gameplayzinha aqui, que eu tenho certeza que vai ser insana. Mano, esse cara aqui é o cara mais f*** que tem de sniper e de multiplayer. Se vocês querem ver, pra mim ele tá sendo o melhor do mundo atualmente. Se vocês querem ver o melhor do mundo, vocês assistem os vídeos desse cara. Olha isso, mano. Cara, eu tô sentindo uma vibe tão boa desse jogo, mas tão boa. Pra mim tá tipo... Mano, pera, deixa eu escutar o que ele vai falar. Tá, tá agradecendo o acesso e tal. Mano, ele falou que é uma mistura de COD 2, WW2. Mas na ending do MW, mano. Mano do céu. Ele tá jogando no Play 5. Então eu não tenho 200 frames, eu não tenho a FOV, eu não tenho a 240 Hz, nada disso. Eu estava jogando no 60 Hz, 80 FOV, no PS5, e isso foi ótimo. É, realmente, foi muito bom. Como eu disse, eu estou acostumada ao PC, então, eu estou acostumada ao PS5, foi um pouco estranho. E para começar, foi um pouco estranho, especialmente contra pessoas como Simp, e pessoas como Prestigious Key, e Swag, e tudo isso. Quando eu tenho sem atingir, é um pouco estranho. Mas, um, me sentiu muito bom no PS5, mano. Então, eu jogamos uma variedade de mapas, eu acho que eram 5 mapas. 5 mapas que eles jogaram, ó. Os mapas que eles jogaram, só tem a Mosin, por enquanto, que dá pra usar. A Mosin, a.k.a. o 3-Line Rifle, e isso me sentiu maravilhoso. O dano sobre isso foi ótimo. Como eu disse, eu não tenho muito atingir, então, se parece um pouco lento, é por isso. Eu acho que as armas vão até 70, o gunsmith vai até 70 nesse jogo, então, olha, vai ter muitas atingir para colocar, e eu estou atingindo até 70, parece, mano. Então, eu estou atingindo com a velocidade um pouco, só se relaxar, está bem. Eu não tinha todos os atingir, e nós vamos ter os atingir quando o jogo inteiro está fora. Não vou ramblar por muito tempo, eu tenho algumas coisas que eu estou tão ansioso para falar. sobre isso, nós vamos começar a falar em próximos vídeos, então, se você quiser deixar um sub e ficar alerta para os vídeos que vão vir. mais ou menos, se está bem feito ou não. E esse aqui está bem feito para caralho, mano. Cara, o som das armas... Tipo assim, a atenção no detalhe desse jogo está muito parecido com o que foi o COD MW. E o COD MW, para mim, pelo menos, foi o melhor COD da geração nova, né? Agora tem outra geração, mas dessas últimas gerações, o MW, para mim, foi o melhor. Ele teve alguns problemas lá de minimapa e tudo mais, só que nessa questão de gráficos, gameplay, movimentação, ele, para mim, foi o melhor dos últimos tempos. E esse jogo aqui está muito parecido, que é a mesma engine. Então, é como se pegasse o MW, que foi muito bom. Pega aquele feeling dos CODs antigos, COD 2, COD 3, aqueles primeiros COD lá, saca? Que mal tinha online. Eu joguei esses CODs só offline, que eu não tinha online na época. Mas pega esse feeling do COD da MW2, por exemplo, que foi um COD sensacional, e põe na engine do MW. Cara, meu Deus do céu. As snipers não estão muito rápidas, igual ele falou, mas ele não tem os attachments. Então, tipo assim, para mim, pelo menos, está uma velocidade até que ok, razoável. Por ser uma sniper sem attachment, né? Esses últimos CODs agora, as snipers sem attachment você não consegue fazer nada, porque elas são horríveis, né? Mas... Esse aqui parece que está mais de boinha. Mano... Cara, eu estou muito hypado para jogar, velho. Nossa, eu estou muito hypado. Eu vou ver se eu consigo jogar a beta dele. Vou até fazer uma loucura que eu não ia fazer, mas eu vou acabar jogando o jogo no Play... Vou acabar comprando o jogo no Play 5, para poder jogar essa beta. E eu posso até jogar ele no Play 5, né? Não ficar só no PC. Mas, cara, que sensacional. Olha isso, mano. Eu estou impressionado com os mapas. Os mapas estão muito bem feitos, muito bonitos. Pelo que eu estou vendo até agora, né? Eu já assisti um pouco do vídeo do Doubles. Ele jogou naquele mapa e no mapa de Paris também, ó. Aqui eu acho que ele vai para uma gameplay mais... mais completona. Olha um pouco dos attachments. Eu sei que dá para pôr 10... 10 attachments numa arma. 10. Sabe o que é 10? Mano, vai ser uma customização absurda. Imagina as classes, velho. Tanto que não vai ter umas classes bizarras, cara. Estou ansioso para esse lance aí dos... dos attachments. Esse mapa aqui eu não vi ainda. Não sei como é que está. Uma coisa que eu curti muito. Curti muito. No feeling das snipers. É esse scope. Eu gostei demais desse scope, cara. Ele está um scope diferente. Não é aquela mesma coisa de sempre. Ele dá a mesma impressão de lente que dá o scope do MW, né? Não é igual aquela bosta que é o Cold War. Mano, que scope cagado do Cold War, velho do céu. Aqui não. Parece que o scope está bonitinho, normalzinho. Outra coisa. Olha... Olha essa retícula, cara. Olha essa retícula. Que clean, mano. Só tem a linhazinha aqui, ó. Nossa senhora. Vai ser muito bom. Eu espero que tenha customização de retículas. Que o Cold War não tem, né? As armas do Cold War. A retícula padrão você não consegue mudar. Nas snipers, pelo menos, né? Eu espero que esse aqui tenha. Mas outra coisa que eu estou bem, bem empolgado... É o dano. Olha isso. Ele não dá hitmark. A sniper não dá hitmark. Esse ano... Graças a Deus! A gente não vai ter que ficar mirando na cabeça para matar todo mundo. Eu espero, né? Eu estou muito, muito, muito esperançoso com as snipers. Por quê? O último código da Sled Hammer foi o WW2. E tinha 11 ou 12 snipers boas. Sabe o que é isso? 11 snipers boas. Mano, eu estou jogando Warzone. Eu joguei um ano de Warzone. Usando a mesma sniper, praticamente. Que foi a CAR. Aí lançaram o Cold War. Aí tem uma sniper, que é a Swiss. Que é boa, assim, sabe? Esse COD aqui eu estou esperando os caras soltar no mínimo umas 5 boas. No mínimo. Imagina, vinha essas snipers todas para o Warzone. Cara... Vai ser sensacional. Esse COD multiplayer está prometendo. Eu vou voltar a jogar multiplayer aqui. Vou voltar com aquelas séries. Lembra aquelas séries que eu fazia? Umas séries de zoeira. Pegando as armas do chão. Fazendo trollagem. Pegando o Nuke. Que vai ter V2 Rocket. Já foi confirmado que vai ter V2 Rocket. Aquela bomba. Explode. Mata todo mundo. Pois é. Cara... Vai ser muito bom. Fiquem ligados aí. Que vai dar uma vida muito foda para o COD esse jogo aqui. Eu estou apostando minhas fichas nesse COD. Vocês sabem que eu sou bem crítico com o COD. Quando lançou o BO4 os caras até pegavam no meu pé. Que eu falava que o jogo era uma merda. Acabou que o jogo era uma merda. Esse aqui... Ó... Eu vou jogar a beta esse final de semana, tá? Mas as impressões iniciais, assim... Só de ver as gameplays... Parece que está muito bom. Parece que está realmente muito bom. Um feeling muito gostosinho de COD antigo. Misturado com a ending do COD novo. Nossa Senhora. Vai ser muito louco. Então... É isso. Fiquem ligados aí. No... No canal. Eu vou tentar trazer uns videozinhos da beta. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Eu vou Quran. Eu vou tentar trazer uns videozinhos. Eu vou tentar trazer uns videozinhos. Eu vou tentar trazer uns videozinhos. É isso.